Deus, eu descobri o meu segredo Você, reze completamente novo Com mim, ó céus O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Deus, eu descobri o meu segredo Você, reze completamente novo Obrigado Você, rezealia Amém. Chora, pois nada do que você compere, diz a senhora, agora só te penso eu vou ver. Boa, 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 boa. Aplausos